Eu sou o Vato Santo, porque tem mais um vídeo no canal do Retribeta. Ação! Faltam! Agora a carta que eu vou gravar. 2 minutos e 33 minutos. Eu já estou gravando. Oh no 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 no! Eita! A gavar vai se ligar fris. Posso vir assim? Eu gosto, papai. Eu tive a gavar no cartão de gavar. Onde gavar vai se ligar? Não vai se usar bolas. Masaí está passando ela. Foi maco. Onde gavar vai? Muito bem. Que legal! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isto? O que é isso? Como? Como? Tipo magia? Tipo magia? Tipo, queres assim? Tipo, estás aí, e de repente tu fazes assim e troca o outro. Não, tipo, porque assim. Eu tenho uma ideia, a primeira parte que a gente vai gravar é eu assim com esse cubo Assim, eu vou ficar com esse cubo Eu vou ficar com esse cubo Não, não, não Deixa tá assim, eu vou ficar com esse cubo E depois quando isto vai aos dedos que para te gravar Quando tu parares no cubo Quando estão aos dedos que vais parar de gravar Não vou gravar ainda Eu vou ficar com esse cubo Eu vou ficar com esse cubo Eu posso ficar com esse cubo Depois ainda vai para mim É apreciado Deixa-me um pack 7 Ao próximo vídeo A partir de vou estar a 3 vídeos Do Beto aí Eu vou ficar com esse cubo 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 Ah tu é para o que eu vou lá no meu pé? Espera, espera Ah, está igual Não, enquanto Para Enquanto Tu Tipo Dás-me o número de partidas que tu quiseres Se não ganhar nessas partidas Uma Uma Três Se não ganhar Nenhuma coisa Tu perdes E se tu ganhares uma, eu peço Não, se não ganhares nenhuma Tu perdes E se tu ganhares uma, eu peço Não É certo, diz Tchau 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 Sim, sim. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.